Grande é o Senhor E o digno de louvor Na cidade do nosso Deus Seu santo monte A alegria de toda a terra Grande É o Senhor Que nós temos a vitória Que nos ajuda contra o inimigo Diga E agradecer-te Que nós temos a vitória Que vivemos em teu infinito amor Pois só tu és o Deus eterno Sobre toda a terra E o Senhor É o Senhor E o digno de louvor Na cidade do nosso Deus Seu santo monte A alegria A alegria de toda a terra Grande é o Senhor Por quem nós temos a vitória Que nos ajuda contra o inimigo Diga isso Por isso Por isso diante dEle Teu infinito amor Só tu és o Deus eterno E o Senhor Queremos Queremos o Teu nome E o Deus eterno Pois só tu és o Deus eterno Sobre toda a terra Pois só tu és o Deus eterno 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 Sobre toda a terra Não há outro Só tu és o Deus eterno Sobre toda a terra Sobre toda a terra E sobre Se você pode aplaudir, mas falta aí Se você pode liberar o braço de vitória Aleluia! Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus